Secretário-geral da CBN, Rui Lourenço da Costa Hato declaração, lheu-se conferência pela imprensa Igeniaknár Fatin Balidi terça-semana. Rui Hatteten, ação de líder nacional Há Lododão, lá os contra-governo, que não há cara que desacredita, mas se tornou-se a Cair Ogun. Igeniaknár Fatin Balidi, ação de líder nacional, Halibur Ema Barak, Nébemai Hospanduk, Nébihakere, Timor-Leste, Free Covid-19, mas Rui Lourenço defende na Fatin Katak. Ação de Betama, onabaloram tolunê, lá osa cara que atoratudo la fiar Covid-19 existir a Timor-Leste, tamba Covid-19 no dar pandemia global, no possibilidade afetamos maia nação idane. A CBN, Rui Nye militantes, Toma Knyanara, saúda no apoia, mambo, caralaxanano Guzmão, tamba ação pacífica, nem ira objetivo fundamental atoratudo baúco na insira. Katak, ira medidas, balo nebemak órgãos competentes ba tratamento que estão Covid-19, Rui Ramosu, é malá confiar, que a confiança tamba medidas nebemfote discriminativo tebes, nofo mensagem mamós relaba povo, cata Covid-19, nê, núdera programa governo, nohaluha prioridades programa desenvolvimento, rolihatan ba situação atual povo nian, nebem moriskiak, halerikela. A CBN apoia ação nebem, mambo, caralaxanano Guzmão, ralo, tamba considera nebem, ação idato corrige, buat nebem sala. No ação nebem ira vontade, ato encoraja o cunai insira, ato fote medidas de tratamento ba vítimas Covid-19, tu ir lisan. Cultura, ca tradição timor-leste nian, ira âmbito halote, ca tratamento ba itania matibian sira. A ação sirané, carik itarei diak, bar recomendações suce Organização Mundial Saúde Nian, hanessan hatetem katek, ira tratamento ba ema nebem mate tamba Covid-19, estado ira obrigação ato concedera, dignidade ema mate neenian, ni a cultura, ni a religião, ni a tradição, no respeito ni a família, ni a karak. Liuliu autoridades sira tem que trata ema nebem mate tamba Covid-19, ro medidas de be dignos. Hare baidané, maka, acebeni fiarkatak, ação mambo, karela sanana guzmaunian, a tobele tulum okunai insira, bele adapta, medidas, que conducivos, ropovo mover em ni a cultura, ni a religião, no ni a tradição. A ação líder nacional nemoço, tamba polêmica nebem moço entre família matebian Armindo Borges Nian, o resultado diagnóstica saúde nian. Ieneb Família Matebian declara Armindo Mate Tamba Moras Complicado, maibeteste rastreio, o laboratorio ratudo resultado catac, Armindo Niamate Tamba Mos Covid-19. Mateisin Armindo Nian Toras Necerai Rela Ia Conselador, Ia Sala Isolamento Veracruz, tamba rusei parte família o Ministério Saúde, sedauquetan solução do processo racoenian. Ifezenia Babu, Jaime dos Santos, GmN.